E aí? Seja muito bem-vindo ao canal CNC Projeto, meu nome é Carlos E no vídeo de hoje, que tal uma? Então... Estão prontos? Mas antes, que tal aquela coisinha que todo mundo pede, todo youtuber pede? Se inscreva no canal, curta, compartilhe aqui, isso ajuda demais, beleza? Estão prontos? Então, vem comigo! Estão prontos? Estão prontos? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então galera, se tiverem interesse em fazer o seu, vou deixar aqui no card o tutorial que tem no nosso canal para fazer fotos com o Tony. Então espero de coração que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri